O clima, roubar um pouquinho daquilo pra mim, quem sabe, todos os artistas sempre querem ir atrás dos mais famosos, enfim. E entrei dentro da sala de vestuário e fiquei com aquele negócio na cabeça de roupa, roupa, roupa é uma coisa muito importante, principalmente em Paris, onde existem vários desfiles de moda, esse negócio de combinação de cores, então eu tentei fazer um personagem, ali nasceu na verdade um personagem, você vê os quadros que tem um fundo infinito como de teatro, e ali tem um personagem onde eu precisava de uma cabeça que é uma máscara, que é a máscara de cada um de nós, e tem uma máscara no trabalho, uma máscara com a família, enfim. Então nasceu esse personagem, e esse personagem eu conto o cotidiano, a vida do cotidiano nosso, com amor, poesia, uma declaração de amor, alguém que se derrete de amor por outra pessoa, então eu passei a vida pra roupa da pessoa, então por isso que tem esses fragmentos no espaço. É deslumbrante o seu trabalho. E falando de trabalho, a nossa produção foi até o seu ateliê pra conhecer um pouquinho mais dele. Vamos ver juntos? Vamos, vamos, vamos. É um prazer estar com vocês aqui no meu ateliê, lugar onde eu trabalho das sete da manhã até as sete da noite, todos os dias. Onde eu faço minhas criações, onde eu desenho, faço meus croquis, reproduzo meus quadros, e vou mostrar no decorrer pra vocês também que eu faço reproduções do meu trabalho. Eu trabalho com linho, porque o linho dura cem anos, e o linho me dá uma plasticidade no meu trabalho, onde eu posso colocar um primer, e eu posso executar com qualidade em cima desse material o trabalho que eu executo. A princípio eu começo com um desenho, um croquis, eu faço um desenho a lápis, num papel branco, que é a ideia que eu tenho, e passo depois com um projetor, que é um episcópio, eu passo pra tela. Vocês podem perceber que o traço ainda do próprio grafite da lapiseira tem no quadro, onde eu vou preencher. Depois desse desenho feito na tela branca, eu trabalho esse fundo. Vocês podem ver um fundo infinito, que tem aqui uma nuança de cor. E depois eu vou trabalhar as cores da figura em si, dentro do trabalho. Eu vou escolher as cores que eu vou colocar na roupa, enfim, na bicicleta, no rosto, aí eu executo o trabalho. Coloco as cores, vejo se falta alguma coisa, tento colocar algumas nuances de cor, Eu acho que vão me trazer um efeito de tridimensionalidade, que eu procuro volume e esse efeito de tridimensionalidade. O quadro finalizado, depois com uma iluminação correta, você vai ter essa sensação de tridimensional com o quadro. Depois dessa execução, desse trabalho, eu tenho acabamento em verniz e a obra está pronta. Esse personagem, desse trabalho, eu tenho executado próximo das 300 telas dentro dessa linguagem. Eu reproduzo esse meu trabalho também em giclet. O que é o giclet? O giclet é uma impressão de alta qualidade, fine art, que a gente faz em cima de um canvas, de uma tela que é uma tela importada, é feito também com tinta importada, são 18 cores que tem dentro de uma plotter, para ela chegar o mais próximo da realidade da obra original. Essas obras, esses giclets que eu faço em reprodução, são 50 peças assinadas pelo artista e eu coloco no mercado por um custo bem mais em conta do que uma obra original. Eu fiz há um tempo atrás uma exposição no Opera Garnier em Paris, que é um grande teatro, muito conhecido. Fiquei 20 dias dentro desse teatro e coloquei obras expostas, que era uma outra fase minha, não tinha nada a ver com esse trabalho que eu faço hoje. Perambulando dentro desse teatro, eu entrei dentro da sala de vestuário, onde tinham roupas maravilhosas. Cheguei até a vestir algumas lá, com uma amiga que era diretora do Opera, e coloquei algumas roupas e fiquei com esse negócio de roupa na cabeça e, enfim, cheguei em casa numa noite, numa tarde dessas de trabalho. Ficou aquele negócio de roupa, 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 a importância que dão muito é a roupa, o que você veste, não o que você é, e achei que poderia dar uma crítica boa. E comecei a fazer um croquis com roupa e me faltou a cabeça, a cabeça eu acabei fazendo uma máscara, que é de cada um de nós, a gente tem uma máscara com a família, uma máscara no trabalho, uma máscara na rua com as pessoas. E aí nasceu esse personagem, que é o que eu conto a história do cotidiano. Conto histórias de amor, de poesia, de uma situação que eu vejo muitas vezes dentro do cotidiano, transponho isso para o meu trabalho. Enfim, nasceu o personagem daí, que é um personagem que começou a me dar muito mais liberdade para poder expor as minhas ideias e o que eu queria dizer dentro do meu trabalho. Eu adoro. Cláudio, você disse que aos 11 anos conseguiu comercializar o teu primeiro trabalho, a primeira obra. Hoje, como é que você comercializa os teus quadros? Você faz uma exposição, vende ou você recebe uma encomenda de alguém que queira fazer? Ou as duas coisas? As duas coisas. Eu recebo encomendas e vendo exposições nas vernissagens ou vendo na abertura da vernissagem e no decorrer também. E tem galerias que me representam também, Rony, aqui no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Então, é feito essas vendas diante do meu trabalho em si, com a representação que eu dou às galerias para que façam a venda dos meus quadros. E eu vendo diretamente também no próprio ateliê. Pessoas que vão até o ateliê e compram as obras, enfim, assim é que funciona o mercado. Existe uma linguagem subliminar no seu trabalho, ou seja, você faz uma crítica social, uma crítica à sociedade que valoriza muito mais o que se veste do que a estética e tal, do que a essência. Como é que é essa repercussão no mundo? Porque isso é uma visão crítica mesmo. Apesar de eu passar essa visão, as pessoas não enxergam muitas vezes isso dentro do meu trabalho. Isso é o que eu senti quando começou lá atrás, dentro do Ópera Garnier. É a ideia que me veio naquela época, porque eu não era reconhecido ainda, meu trabalho ainda estava nascendo. Então, todo artista é um pouco rebelde, Rony. Então, a gente quer tentar mostrar que a sociedade e os valores estão totalmente deturpados. Hoje em dia, a gente vê que muita coisa ainda funciona assim. Então, o intuito do artista é ir em busca de tentar mudar isso. Acho que é uma obrigação nossa, não só do artista plástico, mas como todos os artistas, tentavam melhorar, que tentem melhorar a vida do ser humano, a sociedade em si, os próprios valores. Então, no comecinho era uma crítica, mas hoje em dia eu estou tão aprofundado dentro da poesia, do amor das pessoas, que o mundo precisa muito mais de amor, as pessoas precisam se respeitar mais, que não é tão crítica hoje. Mas funcionou, há um tempo funcionou como crítica, mas hoje em dia funciona mais para o lado do amor e da poesia. Olha, eu também tenho a sensação de que os seus personagens somos nós mesmos. Ou seja, a gente querendo sair do nosso próprio corpo. Uma visão talvez poética, lúdica, sei lá, expressando somente os nossos sentimentos. Essa é uma visão que eu tenho de uma maneira bacana, não pejorativa. Eu acho que é uma visão diferente, como se a gente tivesse de máscara o tempo todo. É isso? É verdade. A gente tem uma máscara com a família, a gente tem uma máscara no trabalho, a gente tem uma máscara com as pessoas. A cada momento que surge uma situação diferente, a gente muda de máscara, Rony. Então, a gente tem várias máscaras. Eu tenho milhões de máscaras, porque é do ser humano, não é um defeito do ser humano. Talvez seja até uma proteção do ser humano, de ele ter várias máscaras para cada situação. E é isso que eu mostro no meu trabalho, muito bem dito, pela própria imagem que aparece em cada máscara dentro da tela. Às vezes tem um coração na máscara, na cabeça, ou um mundo. No que ele pensa, aparece o desenho na máscara. Então, é alguma coisa que a máscara de cada um é o que você pensa no momento ali, então parece que você se transforma, você tem uma nova máscara para aquela situação. Como eu estou diante de você hoje, é uma situação agradável, então eu tenho uma máscara com uma energia boa, agradável, uma situação boa, prazerosa. Agora, nós falávamos antes que o artista, na verdade, ele é a elite da humanidade, não há como se contestar isso. Mas essa coisa, essa inspiração, quando você consegue fazer essa coisa deslumbrante que está nessa tela aqui, isso é o que nos aproxima da divindade. Eu estava falando antes com você aqui a respeito disso. Tá, a arte nos aproxima da divindade, o artista está muito ligado a Deus. Se você acha que alguma vez na sua vida te faltou inspiração, você comprou um trabalho? Uma vez eu estava em Paris, saí do ateliê, fui dar um passeio até ali a praça, próximo a Champs-Élysées, o Trocadeiro, entrei numa... Um lugar de lindos todos, puxa. É, enfim, eu estava sem criatividade nenhuma naquele dia, não sabia o que pintar, tinha que pintar quadros pequenos, porque eu tinha que sair com o quadro embaixo do braço, em cada galeria, ali na rua Montignon, que era a rua das galerias. Ainda é? Enfim, ainda é. E comprei uma revista de turismo de Paris. Falei, deixa eu ler um pouco mais sobre essa cidade tão maravilhosa. E a última capa, contra capa, era a Mona Lisa. Aí eu olhei, eu falei, a Mona Lisa, a Mona Lisa, eu nunca pintei uma Mona Lisa, acho que alguns artistas pintaram a Mona Lisa, cada um pintou da sua forma. E eu pensei bem, eu falei, mas a minha máscara não tem boca. Como eu vou fazer para a Mona Lisa dar um sorriso, aquele sorriso de Da Vinci? E eu consegui pintar a Mona Lisa e eu passei o sorriso para os olhos. Tem pessoas que sorrimam para os olhos. Sem dúvida. E foi o efeito final, ficou um quadro maravilhoso. Eu não tenho mais essa tela, essa tela ficou na Europa, mas foi a única vez. E daí por diante, acho que aquele todo poderoso que está lá em cima nunca me deixou faltar ideia nenhuma. Nem vai deixar. Enquanto eu estou trabalhando, já vem uma ideia, eu estou fazendo um croquis, eu tenho croquis já guardados de telas que eu preciso pintar. Então isso é uma coisa, a própria cabeça funciona tão rápido, Rony. Às vezes eu comento com a minha mulher, que é meu braço direito, no meu trabalho. Ela está aqui, mas a gente é tão linda, ela é. E eu falo, Sabrina, eu preciso pintar todos esses quadros porque eu não consigo, eu tenho que pôr isso tudo para fora. Porque às vezes quando tem uma exposição eu fico parado, então eu fico nervoso. O momento que eu paro de trabalhar, às vezes numa viagem para uma exposição, fico dez dias parado e eu começo a ficar nervoso porque a cabeça não para, Rony. A cabeça começa a explodir desenho, criação e o ambiente que você está começa a vir um monte de ideias. Você precisa ter um papel ali na mão e às vezes eu pego um guardanapo e faço uma ideia. Esse quadro que você acabou de mostrar no ateliê foi um guardanapo que eu fiz em Naples, em Miami, num papel no restaurante que me veio esse quadro que chama Caminho das Flores, que ainda eu vou acabar e vou mandar a imagem para você. Obrigado, querido. Olha, uma das suas telas mais queridas, mais emblemáticas é a Unicycle, que o personagem não está de máscara. Ainda que envolto, o sentimento de amor, a gente está sempre mascarado. E você fez exposições por toda a parte, né, Inglaterra, aqui ó, alguns lugares eu anotei. Inglaterra, Espanha, França, Portugal, Uruguai, Estados Unidos, tem mais algum lugar? Turquia. 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 Agora, o seu reconhecimento veio primeiro no exterior, né? Veio no exterior. É que isso? Eu acho que o nosso país é um pouco carente de cultura, agora a gente está melhorando um pouco. Mas, a princípio, eu acho que todos os artistas que conseguiram o reconhecimento tiveram que sair um pouco, trabalhar um pouco fora para começar esse reconhecimento no Brasil. Porque o brasileiro tem um negócio que vem de fora melhor, né? E nós somos os melhores do mundo. O brasileiro precisa descobrir que nós somos os melhores artesões, somos os melhores criadores. A gente vê o brasileiro toda hora se despontando em vários lugares no mundo e menos aqui no nosso país. Isso é uma coisa que eu acho que está mudando, Rony. E eu espero que mude muito rápido, porque cultura é muito necessária ao povo. E jamais foi prioridade no nosso país, lamentavelmente. Lamentavelmente. Eu não sei como você vê o interesse por arte no Brasil, mas eu vejo assim, e eu vi que você também. E eu queria saber onde é que vai ser a sua próxima exposição para eu ir. A minha próxima exposição é um pouquinho longe. Ah, então não vai. A minha próxima exposição é no Louvre. Estou voltando para Paris, fazer dia 20 do próximo mês. Vai haver um show, uma Bienal de Arte, onde eu fui convidado pela diretoria do Louvre para participar desse show. Quem pode, pode. E vai ter ainda uma festa de comemoração do trabalho, enfim. Mais um ato de reconhecimento no exterior. Isso é uma coisa que nós brasileiros devemos sentir orgulho. Tem um brasileiro como você que nos representa de forma tão impecável, Cláudio. Muito obrigado por ter vindo. Esse é Cláudio Souza Pinto, de quem eu sou fã, roxo, e que hoje trouxe o seu brilho aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Essa oportunidade. Imagina. Para, para. Um abraço. Obrigado, outro maior. Muito obrigado, que meu prazer. Obrigado. Obrigado. Bacana, não? Ai, ai, ai. Uma pergunta para fazer para vocês. Você conhece já? Obrigado.